Vento do mar no meu rosto e o sol a brilhar, brilhar Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta Deste céu, desse mar, dessa gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu quis Em tudo quanto eu amei E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz Que eu, o meu amor Que não me quis Vento do mar no meu rosto e o sol a brilhar, brilhar Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta Deste céu, desse mar, dessa gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu quis Em tudo quanto eu amei E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz Que eu, o meu amor Que eu, o meu amor Que não me quis Que eu, o meu amor Tchau, tchau.